Música Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um unboxing aqui no nosso canal Hoje nós estamos trazendo para você ingressos antigos Ingressos antigos que chegaram para nós há algum tempo já Estavam esperando a abertura Foram enviados pelo Mario Ruggero, colecionador de ingressos Nós adquirimos alguns ingressos antigos do Juventus para a nossa coleção Nossa coleção não se limita, a gente não se contenta só com camisas de futebol não A gente quer outros itens também dos Juventus importantes, históricos, que agreguem valor Que ajudam juntamente com as camisas a contar um pouco da história do Clube Atlético Juventus Olha só quanta coisa legal aqui, hein? Vamos ver um por um Vamos começar dos ingressos pequeninos Esse aqui é o ingresso do jogo realizado em 11 de março de 1993 O ingresso foi comprado ao custo de 50 mil cruzeiros para arquibancada No estádio Paulo Machado de Carvalho A Sociedade Esportiva Palmeiras venceu o Juventus por 4 a 1 E aqui nas costas do ingresso, nos versos do ingresso, tem uma anúncia da Parmalat, inclusive O ingresso, então, de um Juventus de Palmeiras 4 a 1 para o Juventus 4 a 1 para o Palmeiras em 93 Eu me enganei, falei que o Juventus ganhou aqui, né? Comitiu um ato falho, mas nesse ano de 93 O Juventus ganhou uma vez o Palmeiras sim Ganhou sim Não é mentira não Foi uma zebraça Foi, mas ganhou, tá bom? Aqui tem outro jogo entre Palmeiras e Juventus No dia 20 de maio de 89 Também no estádio Paulo Machado de Carvalho Nas numeradas descobertas do Pacaembu Olha aqui o logotipo O escudo da Federação Paulista Esse escudo era bonito, né? Não sei por que mudaram Que ideia péssima teve mudado Juventus e Palmeiras foi 1 a 0 Para o Palmeiras o ingresso custou 4 cruzados novos Que maravilha Mais um joguinho aqui, minha gente Juventus e 15 de Jaú 25 de março de 89 Estádio Conde Rodolfo Crespe Você que está vendo aí o vídeo já está vendo aqui no verso O anúncio das bolas drible Que marca maravilhosa, né? E está aqui o ingresso, então, dessa vez O Juventus ganhou do 15 de Jaú 2 a 1 em 89 pelo Paulistão Mais um ingresso aqui com o anúncio também das bolas drible aqui atrás Juventus e Palmeiras outra vez No dia 5 de março de 88 Estádio Municipal Palmeiras o Palmeiras o de Carvalho Ingressos 200 cruzados Aliás, quanto custou esse aqui? Contou o que o Inglaterra é o 2 cruzados novos Olha só que loucura, né? Nós temos aqui já 3 ingressos que nós mostramos, né? Primeiro ingresso em 93 50 mil cruzeiros Segundo ingresso em 89 4 cruzados novos Terceiro ingresso em 89 2 cruzados novos E o quarto ingresso que está aqui 200 cruzados em 88 O Juventus jogou com o Palmeiras Perdeu 2 a 1 E está aqui esse mais um ingresso aqui Com o anúncio das bolas drible aqui atrás Mais um anúncio aqui da bola drible Agora com uma outra cor do ingresso, né? O Juventus e Palmeiras outra vez em 87 No Pacaembu 150 cruzados Outro preço diferente aí 2 a 2 Nessa ocasião O Juventus e Palmeiras empatando 2 a 2 No estádio municipal Outro ingresso com o Palmeiras? Ah, não Dessa vez é o Corinthians Corinthians e Juventus em 87 No Pacaembu 60 cruzados Exija sempre o seu canhoto, né? Muito bom, muito bom No gol de Rodolfo Crespo No dia 18 de setembro de 86 O Juventus venceu a Inter de Limeira Quem foi lá assistir esse jogo Pagou 20 cruzados E viu o Juventus então ganhar da Inter de Limeira Espero que tenha exigido o canhoto Mais ingressos agora com formatos diferentes Olha só quantos formatos tem aqui E esse aqui Olha que legal É um ingresso Com um jeitão bem diferente Parece um passe de transporte Sei lá o que é isso, né? 3 mil cruzeiros Para ver No carimbo Olha que interessante 3 mil cruzeiros para ver Juventus e Palmeiras No dia 28 de outubro de 84 Aqui nós temos outro Palmeiras e Juventus No dia 21 de setembro de 83 Foi a 700 cruzeiros no preço Mais um padrão diferente E foi um a um no placar do Pacaembu Parecido com aquele também do Palmeiras de 83 Juventus e Palmeiras um a um Ingressos verdes aqui na ocasião Mais um ingresso a 700 cruzeiros aqui Pelo menos o preço estava bom, né? Então estava nessa inflação toda Dia 8 de junho de 83 2 para o Santos, 0 para o Juventus 6 do... não 3 de junho de 81 Palmeiras 2 e Juventus 2 Olha aí Ingressos antigos tem capricho maior Na confecção, hein? Por R$ 80,00 No dia 12 de julho de 80 Foram ver o Juventus e Santos 1 para o Santos, 0 para o Juventus Aqui um desenho bonito De uma partida entre o Guarani E não sei quem Aqui atrás do desenho É o jogo do Guarani Mas o ingresso que custava R$ 80,00 Foi para ver o Juventus e Palmeiras No dia 15 de julho de 80 E a vitória do Juventus Era por 1 a 0 Em cima da representação ao Viverde E agora nós vamos para o próximo Que é Santos e Juventus E Santos venceu Não, Santos perdeu para o Juventus 2x1 No dia 10 do mês de novembro de 89 Aqui mais um ingresso Que assistiu Esse jogo pagou R$ 50,00 Beleza Para ver o Juventus 3 15 de Piascaba 0 no dia 14 de outubro de 79 Essa partida provavelmente também no Pacanhum Se não foi lá Foi na Javari Teve sido na Javari Pelo adversário Juventus Palmeiras 0, Juventus 1 No dia 23 de setembro de 79 R$ 50,00 Não tem o estádio aqui indicado Mando do Palmeiras Provavelmente o jogo Deve ter sido no Palestra Itália Aqui mais um ingresso É o penúltimo ingresso aqui Da nossa coleção que nós estamos recebendo Esse acervo aqui Que nós estamos recebendo O ingresso que custou 10 cruzeiros Temos aqui O ingresso mais caprichado de todos até agora 10 cruzeiros Para ver o Juventus 2 Botafogo do Ribeirão Preto 1 Olha que maravilha Dia 16 de setembro de 78 Provavelmente na Rua Javari também Esse jogo aqui Olha só que O ingresso tinha todos os times Participantes do Paulistão aqui Os escudinhos deles representados Muito bonitinho Mesma coisa para esse outro aqui Só que esse aqui é amarelo E não é verde Esse ingresso aqui Que também custou R$ 20,00 Dessa vez Foi entre Juventus e Portuguesa De Desporto No dia 6 de agosto de 77 Dessa vez se deu bem a Portuguesa 2 A 1 Olha aí que legal O ingresso da Federação Paulistão Futebol Dessa época Chancelado Furado Etiquetado Calimbado Enfim Está tudo aqui Muito bem Muito bem Então aqui está Um pequeno acervo Que nós estamos começando A juntar A colecionar aqui no nosso canal Se você também tiver ingressos Antigos dos Juventus De qualquer época Que seja Se você tiver esses ingressos Entre em contato com a gente A gente tem interesse Em agregar para a nossa coleção Esse tipo de material A gente se vê na próxima semana Com mais coisas aí Um grande abraço para você E a gente se vê então Com mais unboxing Semana que vem Valeu Um grande abraço para você Um grande abraço para você Um grande abraço para você